Eu vejo como um usuário, não crio nada de dados, mas, por exemplo, sistemas de gestão de projetos que a gente usa, a maior parte deles hoje tem previsibilidade de tudo. Hoje tem até os assistentes, né? Então, você tem um assistente de gestão de projetos, quando você monta um cronograma e adiciona os recursos, um assistente que chama Piemoto, por exemplo, ele pega e te diz, olha, esse recurso que você colocou aqui, sei lá, o João reduz a duração da tarefa, porque ele é mais rápido que as outras pessoas, porque ele já pega isso de histórico dos seus outros cronogramas, né? Então, por um lado, isso acelera bastante, substitui algumas decisões, talvez reduza o número de gestores de projetos, por exemplo, mas acho que a grande preocupação também é, será que tudo isso toma uma melhor decisão? Ou a gente sempre precisa passar por um crivo humano, né?